Olha! Meu Deus! Olha lá! Eu não quero nem saber do Cid! Ô Cid! Que isso que é real, Cid! Vou me citar assim! Me dá sossego! Olha só, gente! Ô Cid! Tá uma malada! Mais segura! Você filma, Joel! Olá! Não deixa a hora que a gente vai junto, Cid! Não, deixa a hora que a gente vai. Eu tô com a minha bolita, tá bom? Ela tá cansada dela e fala com a tua grandeza, tá? Tá bom! É assim mesmo! É assim mesmo! Música